Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, está no ar o programa Nosso Agro no Rádio. E olha nós aqui de volta! Olá, minha irmã produtora rural, meu irmão produtor rural, minha gente querida do agro, eu sou Marcelo Tonhose e está no ar o Nosso Agro no Rádio, um programa do sistema CNA-CENAR que une o campo e a cidade na produção sustentável de alimentos e que traz muitas informações, dicas, tudo de bom. Aqui ao meu lado, a nossa maravilhosa Arlete Salles vai dar a sua manchete do dia. Fala, Arlete! Olá, Tonhose, Bruno, ouvintes, cursos do SENAR formam 2 milhões de alunos por ano. Ô, maravilha, hein? Muita gente. Você tem uma ideia, aqui em Brasília são 3 milhões e meio de habitantes, é quase com a população do Distrito Federal aqui, formada pelo SENAR todo ano. Tem cidade que não tem esse tanto de gente que o SENAR está formando aí. E o Bruno Morim também está aqui, doido, para dar a manchete dele. Fala, Bruno! Olá, Tonhose e Arlete, ouvintes! São mais de 18 mil profissionais qualificados, capacitando produtores e trabalhadores rurais. É um time grande esse aí, gente da melhor qualidade, né? O nosso SENAR, mais uma vez, movendo montanhas aí para atender o nosso produtor rural, capacitar o produtor rural, transformar o agronegócio brasileiro para melhor. Gente, a gente tem aqui, esse programa de hoje está bom para caramba. A gente vai falar com a Fabiola Bom Tempo. Quem que é a Fabiola? A Fabiola é a Coordenadora de Promoção Social do SENAR. Ela vai contar um pouco para a gente o que aconteceu no último evento sobre educação profissional que foi promovido pelo SENAR. Esse evento foi muito importante porque ele falou de inovação, de tecnologia digital, como é que isso vai contribuir para o desenvolvimento do produtor, para o crescimento do homem do campo, melhoria da eficiência da produção e da produtividade. Tudo isso e muito mais você confere agora no nosso Agro no Rádio, que está apenas começando. E agora, a previsão do tempo. O clima no campo. A previsão da semana será marcada por chuvas intensas, principalmente na faixa oeste e centro-sul do Brasil. Para o norte, nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará, a previsão é de pancadas de chuvas. No nordeste, tempo seco, mas com possibilidade de chuva no Maranhão, Piauí e Bahia. Já no centro-oeste, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. No sudeste, a previsão também é de chuvas isoladas para os quatro estados. E no sul, os temporais devem continuar no decorrer da semana. Agora, as notícias do agro. A CNA apresentou o balanço do setor em 2023 e trouxe as perspectivas para 2024. De acordo com o levantamento, mesmo com a produção recorde de grãos de 322,8 milhões de toneladas na safra 2022-2023, a margem de lucro do produtor rural brasileiro foi menor. Quem explica é o diretor técnico Bruno Luque. Bem, se a gente tiver que fazer um resumo da produção agropecuária em 2023, a gente pode usar a velha massa da safra cheia e bolso vazio. No início, tivemos uma safra recorde, onde atingimos mais de 321 milhões de toneladas. O clima foi muito bem no início desse ano, com exceção do nosso estado do Rio Grande do Sul, presidente de Gedeão, que pelo terceiro ano teve problema climático, principalmente uma seca muito severa. Mas em grande parte do país foi positivo. Então isso ajudou muito a aumentar a produção no país como um todo. Os custos de produção elevados e a queda no preço das commodities comprometeram a receita dos agricultores neste ano. Na área internacional, a previsão é de recorde nas exportações do agronegócio brasileiro em 2023, mas em um ritmo de crescimento menor do que no ano anterior. Bom, dados sobre 2023 até outubro. No ano passado, com relação à participação do agro nas exportações, o agro foi responsável por 47,5%, isso no ano fechado. Se a gente olhar até outubro, o agro está responsável por 49,4% das exportações totais brasileiras. Fechamos outubro com 140 bilhões de dólares exportados. O ano passado, fechado, foi 159. Então a gente está fazendo uma previsão de um aumento, passa a continuar a 3%, que o ano deve fechar com 164 bilhões de dólares de exportações, esse crescimento de 3%. De acordo com o presidente da CNA, João Martins, 2023 não foi um ano fácil para o setor agro. Como vocês viram, não foi um ano fácil para a agropecuária brasileira. Nós tivemos problemas queimados, quedas acentuadas de preços, problemas de mercado externo. Mas a CNA entende que, fora isso, nós também tivemos mudança de governo. Desde que o governo se instalou, nós procuramos entender um pouco quais eram as proposições do governo. Eu quero que todos saibam que aqui na CNA não tem partido político. O nosso partido, a defesa nossa, é do produtor brasileiro e da agropecuária brasileira. Dicas do Senado Vocês sabem que há uma passagem na Bíblia que fala do milagre dos peixes. Mas isso não acontece só na Bíblia, não. Isso acontece aqui no Brasil também. Olha, o seu Antônio, criador de peixes lá de Arari, no interior do Maranhão, fez o milagre da multiplicação dos peixes. E quem é que ajudou ele? O Senar, claro! O Senar acompanhou a produção dele, melhorou a situação dele, deu toda a assistência técnica e gerencial que ele precisava. E o que aconteceu? Ele produziu uma tonelada de peixe e agora produz cinco toneladas de peixe. Que entuplicou a produção do seu Antônio. E ele vai contar aqui pra gente como é que foi esse milagre. Comprei uma caminhonete, né? E a outra é a base familiar, é a relação com a família mesmo, né? De casa, despesa de casa, né? Tudo eu tiro daqui dessa piscicultura, né? Após a assistência técnica, fizemos algumas adequações, implantamos tecnologia. Ele hoje tem conhecimento, consegue tocar a propriedade já sem a assistência hoje. Além das orientações dos técnicos de campo, o seu Antônio também fez um curso de criação de peixes oferecido pelo Senar. Com o conhecimento, o produtor aprendeu as habilidades necessárias pra prosperar na atividade. Aprendi bastante, que eu era, nessa área eu era cego, né? Falei, esse curso foi o curso de cinco dias. Então ele começou no tanque escavado e foi até a criação do peixe, né? O Levino, né? Teve cinco dias de curso, né? E se depender do seu Antônio, ele pretende explorar e crescer ainda mais o negócio de peixes na propriedade da família. Minha área dá pra me aumentar, né? Eu tenho área pra dez tanques, né? Então eu quero, eu tenho cinco, eu quero fazer mais cinco. Se eu não fizer esse ano mais, no próximo ano, eu quero fazer em nome de Jesus. Quer se especializar assim como o seu Antônio? O portal Senar Play tem mais de 170 cursos à distância com matrículas abertas. Mais informações, senarplay.org.br. E tem mais, a Faculdade CNA está com inscrições abertas para cursos de graduação e pós-graduação. Acesse faculdade.cnabrasil.org.br. Quero mandar um abraço aqui, carinhoso, pro meu ouvinte do nosso programa, seu João, lá de Botucatu, no interior de São Paulo. Ele que é trabalhador rural e que não perde o nosso agro no rádio. Ei, me diz uma coisa, você já está aproveitando as novidades do Senar Play? Ainda não? Então chegou a hora. O Senar Play é a sua nova plataforma de aprendizado agrícola e agropecuário, com tudo reunido em um só lugar. Você acessa centenas de cartilhas, podcasts, vídeos e cursos sobre diversos temas do agro. Tudo isso sem pagar nada. É totalmente gratuito e online. E tem mais, você precisa conhecer os vídeos imersivos em 360 graus. Eles vão te transportar para o coração do campo, trazendo uma experiência única. E você ainda pode contar com um sistema de recomendação personalizado, que indica os conteúdos mais relevantes para você, de acordo com os seus interesses. Bom demais, não é? Então vem agora e faça parte dessa revolução no agro. Acesse senarplay.org.br e transforme o seu futuro no campo. Conversa com quem sabe. Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, a gente conversa agora com a Fabiola Bontempo. A Fabiola, ela é coordenadora de formação profissional do nosso querido Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E nós vamos justamente falar de crescimento profissional, de educação profissional. Fabiola, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Agro no Rádio. Agradeço a oportunidade de falar com vocês sobre o summit que nós realizamos agora de formação profissional rural, que abordou todas as tendências tecnológicas, o uso dessas tecnologias para a educação profissional. Como é que essas novas tecnologias, quais são essas novas tecnologias e como é que elas interferem na formação profissional do homem do campo? Se a gente tem jovem sendo formado, se a gente tem gente mais madura sendo formada também. Como é que é essa relação entre tecnologia e formação profissional? O Senar vem apoiando o seu produtor e o seu trabalhador rural com o uso dessas tecnologias. Não podemos mais falar em educação profissional sem tecnologia, sem uso de tecnologia. A gente fala em uma agricultura 4.0, tecnologias embarcadas nos nossos maquinários. E por que não trazer essas tecnologias para a educação profissional? O Senar, enquanto instituição de formação profissional, está na vanguarda no uso dessas tecnologias, como simuladores com uso de realidade virtual. Utilizamos realidade aumentada. Olha que incrível. Incrível. Tour virtual em 360 graus. Então, no momento adequado, o instrutor entra com o óculos de realidade virtual. Por exemplo, o processo de maturação do queijo. O queijo em um dia, como é que ele vai estar? O queijo em dois dias, como é que ele vai estar? A evolução daquele processo. A evolução desse processo produtivo que muitas vezes a gente não consegue mostrar no momento da ação presencial. Agora, conta uma coisa para mim. O resultado disso aí, como é que é isso? O pessoal vai, faz o curso e já sai aplicando? Sim, o pessoal faz o curso e sai aplicando. As ações formativas do Senar servem para capacitar o produtor e o trabalhador rural na ação que ele está executando ali. Então, uma ação, por exemplo, de um processo produtivo de um queijo artesanal, ele sai apto a fazer essa produção desse queijo artesanal, sim. Mas me parece que eles, com essa formação do Senar, eles saem muito bem preparados e inclusive para ser eficientes na aplicação dos defensivos e do controle das pragas no campo, não é isso? Exatamente. E é isso que a gente proporciona nas nossas ações de formação profissional rural. E sai muito bem preparados, né? Muitas empresas nos procuram para que a gente capacite os seus trabalhadores, né? Então, realmente, a gente tem o drone aí como uma profissão realmente de futuro. Então, nós, na vanguarda da educação, nada mais justo do que desenvolver simuladores para apoiar esse processo de ensino-aprendizagem. Nós lançamos também no Summit a cartilha de drones que tem objetos de realidade aumentada. Então, são objetos em 3D, quando você aponta a câmera do seu celular, você visualiza o drone em 3D, quais são os equipamentos desse drone. Então, são várias tecnologias que contribuem e fomentam esse processo de ensino-aprendizagem que estão à disposição aí das nossas administrações regionais e que foram apresentados no Summit. Fabílio, me conta aqui uma coisa. Esse pessoal que está aqui nos escutando, esses nossos ouvintes aqui do nosso Agro no Rádio, como é que eles acessam esse conhecimento? Eles têm que entrar no site do Senar? Nós temos uma plataforma que foi lançada recentemente, o Senarplay, senarplay.org.br. Ele reúne uma gama e uma diversidade de conteúdos para o agro, cartilhas com objetos de realidade aumentada, os tours virtual em 360 graus. Nós temos cartilhas em formato e-book, ou seja, são cartilhas interativas, onde nós temos ilustrações animadas. Nós temos os nossos cursos à distância, que complementam essa formação ou formam os nossos participantes. Os cursos à distância, como é que ele acessa? O curso à distância, basta também ele entrar no senarplay.org.br, que é essa plataforma que está reunindo tudo de conhecimento, desde tour virtual 360, vídeos, podcasts, curso à distância e nós temos também o aplicativo SenarRA, Senar Realidade Aumentada, que traz essa gama de objetos de aprendizagem em realidade aumentada. Este é o nosso Agro no Rádio e nós estamos conversando aqui agora com a Fabiola Bontempo, coordenadora de formação profissional do nosso Senar. Fabiola, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa e dizer que nós estamos sempre abertos. Sempre que tiver uma novidade, a tecnologia, uma coisa aparecendo, pode vir aqui, que as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Obrigada, Tonhose. E a gente chega ao fim de mais um programa Nosso Agro no Rádio. Todos os serviços que você conferiu aqui são de graça e possíveis pela contribuição de produtoras e produtores rurais de todo o Brasil. Você também pode ouvir e compartilhar o programa Nosso Agro no Rádio pelo Spotify, pelo canal da CNA no YouTube ou pelo site cnabrasil.org.br. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez, meu irmão produtor rural, minha irmã produtora rural, minha gente querida do agro. O nosso agro de hoje contou com a participação do super sonoplasta Júnior Fontes, pilotando a mesa de som, a nossa maravilhosa Arlete Salles, meu querido Bruna Mourinho e euzinho Marcelo Tonhose, sempre no coração de vocês. A gente se encontra semana que vem. Até lá, um grande abraço e que Deus abençoe. É isso aí, Tonhose. Um super beijo para os nossos ouvintes e até a semana que vem. Até lá. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendiçagem Rural, SENAR. Eu também sou agro, eu do campo pra você.